Spoiler Espetacular Esse é o Spoiler de Sonho, o programa que traz spoilers da linha Sandman Universe da DC Eu sou Vinicius Chiavini e hoje eu trago Books of Magic, edições 19 a 23 Roteiro de David Barnett e Artes de Tom Foyler e Craig Tyler O neto de Erasmus Frye tem um negócio de vender coisas mágicas e vende uma musa para um cara Isso não deu certo outra vez Ele quer ir no festival de Gladstonebury e nessas usa a musa Tim conheceu uma moça que, veja só, muda de etnia e cabelo no meio da edição Por que, né, assim Por que ninguém prestou atenção? Izzy é o nome dela O cara, o neto do Erasmus Frye quer aprender a todos no festival Dá tudo errado e só resolve quando o ex-guitarrista da banda dele toca uma música nova Ai, meu Deus do céu A menina Izzy agora tá de cabelo azul Porque continuidade não é o forte desse gibi E entra pra escola do Tim Frye neto está negociando então com o emissário de Destino Sim, Destino, irmão do sonho Destino conta pros amigos do Tim Que eles o ajudarão ou o enfeitarão E os meninos mortos detetives aparecem pra dizer que Tim será julgado pelos camis mágicos que cometeu E o promotor será o doutor oculto Ah, tá, tô te ajudando aqui Izzy quebra o tribunal literalmente falando É inoceitado o Tim e os seus colegas ficam do seu lado Ah, fácil agora, né, que ele tá livre Frei neto procura dizer do que sabe onde a mãe do Tim está Mas ele fala Ah, não, ok, tô tranquilo Fim da mensal Sim, você leu direito Você ouviu direito, Alessa Fim da mensal Pois é, do nada a mensal acabou É o problema que eu falei de toda a linha do Sandman Universe Do nada as mensais foram acabando E com isso acabou o fôlego da linha também É uma pena E esse gibi acabou como começou Uma bagunça e se você já não conheceu o Tim Hunter Não é agora que vai conhecer Ah, e talvez tenha faltado uma explicação de quem é Erasmus Frye, né Pois é, Erasmus Frye apareceu em Sandman, edição 17 Ele era um autor que mantinha uma musa presa Pra aí ele poder criar o seu livro E já apareceu também Na série de TV lá da Netflix O Erasmus Frye No episódio, ou micro episódio se você preferir Caliope No próximo programa Voltamos para o Sonhar A única série Minimamente organizada Dessa bagaça Obrigado por assistir esse vídeo Deixe o seu comentário E também aquele like Assine o canal para saber o que estamos fazendo E temos a nossa comunidade também no Discord Se você achar que merecemos Ajude através do Pix Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando Até mais Amor e paz Amor e paz